Casa do X, parece que fica lá em cima, casa do bairro, casa do X, a gente empregava direto antes da pandemia, olha o lombão que tem que subir, vamos lá. Vamos lá lá, né? Vamos lá. Pela outra, olha lá, irmão. É o lindos do redo, né? É de cima. Sem pagar é melhor, né? Sem pagar é melhor, né? Valeu. Dá uma olhadinha lá no meu canal, pelas ruas de Porto Alegre. 4 milhões de visualizações já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.